Boa tarde, Will e Micael já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambri saíram há poucos minutos daqui. Foi celebrar a cerimónia. Melhor pessoas estão a prestigiar o casamento real. Will e Micael estão no caminho de palácio. Dentro devem entrar 5 minutos de população de Londres e sei lá. Boa tarde, adorei fazer.